Bom dia, meu nome é Carlos Saito, eu sou professor da Universidade de Brasília, e eu estou aqui para falar do papel do jogo na educação ambiental e sua importância no projeto Babassu. Antes de falar do papel do jogo, é importante situar o projeto Babassu no quadro geral da educação ambiental com base na Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental, Tbilisi, de 1977, e o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, de 1992. E, além disso, falar do enquadramento do projeto Babassu dentro dos princípios da Política Nacional de Educação Ambiental, de 1999. Primeiramente, então, com relação à Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental de Tbilisi, considerando o que está disposto na recomendação número 1, item 7, de que a educação ambiental deveria suscitar uma vinculação mais estreita entre os processos educativos e a realidade, estruturando suas atividades em torno de problemas concretos que se impõem à comunidade, o projeto Babassu justamente faz isso, tendo trabalhado com a comunidade, levantado com ela as práticas e os conhecimentos portados por ela, e estabelecendo o necessário diálogo desse conhecimento com o conhecimento científico. O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, do Rio de Janeiro, de 1992, já trata ou valoriza a importância de fazer circular informações sobre o saber e a memória populares, e sobre as iniciativas e tecnologias apropriadas ao uso de recursos naturais. E justamente o projeto Babassu resgata essa memória, esse saber, tratando o Babassu e seus usos como uma forma de gestão local dos recursos naturais. E, por fim, quando a gente se remete à Política Nacional de Educação Ambiental, a Lei nº 9795, de 1999, considerando um dos princípios básicos que está constando no artigo 4, então vamos falar do item 2, a concepção do meio ambiente em sua totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural socioeconômico e o cultural sobre o enfoque da sustentabilidade, justamente o projeto Babassu tenta resgatar e valorizar essa necessária integração entre diferentes áreas do conhecimento e da vida social. E aí, a partir desse conhecimento gerado, foi produzido um conjunto de jogos que será tratado em outros vídeos desse projeto e que, neste momento, quero enfatizar apenas o lado educativo ou potencial educativo que os jogos, de modo geral, têm e do qual o projeto Babassu se apropriou. Então, primeiramente, na relação entre jogo e educação, a gente pode ver que ele, geralmente, atua na esfera do conhecimento, no âmbito da informação, no âmbito da lógica e da estratégia, e também atua na esfera dos valores sociais e no campo da socialização. Quando a gente trata do âmbito da informação, é importante lembrar que ele permite, os jogos, fixação de conhecimentos anteriormente vistos e apresentação de novos conhecimentos. Ou seja, nas duas situações, a gente vai ter o professor de sala de aula como o mediador do conhecimento, apoiado nos jogos. E é isso que o projeto Babassu faz com os jogos. Os jogos não têm existência isolada ou suplanta o trabalho do professor. Ele trabalha em conjunto com ele, auxiliando no seu fazer pedagógico. No âmbito da lógica e da estratégia, os jogos permitem o desenvolvimento da lógica, formulação de planos e estratégias pelos jogadores e estudantes, estabelecimento de relações de causa e efeito e aplicação em situações novas. E aí, neste ponto, vale a pena ressaltar que tanto o professor pode criar e adaptar o jogo em novas situações, em novas propostas, como os próprios estudantes também, usando a lógica da resolução de problemas, aplicá-lo em outras situações do seu cotidiano. Então, bom aprendizado, bom jogo para vocês. Obrigado. Obrigado. Obrigado.